Então tá pessoal, como é que tá a questão do áudio, como é que tá a questão da latência, do vídeo? Pois então pessoal, respondendo a pergunta do Marcelo, como participar exatamente isso que eu quero tratar na live? A live é do sorteio, ela não é uma live de gameplay, ela não é uma live sobre bate-papo, nem nada, ela é a live do sorteio. Nós vamos realizar o sorteio do kit inicial. Este kitzinho aqui. Tá? Ele foi aberto, teve um unboxing e eu vou explicar como é que tu pode fazer que ainda dá tempo de tu participar. Então tá, pra gente participar, e eu espero que esteja aí uma transmissão razoável, pra gente participar é o seguinte. Então eu vou abrir aqui o OBS, vou apagar aqui, estamos aqui com os dados da live. E vamos fazer o seguinte, é neste vídeo aqui, tá, que eu vou rodar aqui, neste vídeo, que é o unboxing número 27, né, kit inicial Arena, super sorteio da Nerds. Então pessoal, aí que tá a jogada. Todo este sorteio é um oferecimento da loja Nerds. Venha para um mundo diferente, o seu. É uma das lojas mais conceituadas de card games aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, justamente onde eu estou fazendo a live. Tá um frio, tá bastante frio aqui no Rio Grande do Sul, então nós vamos fazer este sorteio pra nos esquentar. E aí é o seguinte pessoal, aí tá a grande sacada. Pra tu participares, tem que vir neste link. E este link eu vou copiar agora. Vamos ver se eu consigo colocar editando aqui, né, na descrição. O super sorteio, tá aí na descrição da nossa live, né, vídeo do sorteio. Vídeo do sorteio. Tá aí. Salvando, tá ali na descrição. Vamos voltar então pro nosso videozinho aqui. O que que tu tens que fazer pra participar deste sorteio ainda hoje? Tá aqui. Olha só. Tu tens que te inscrever no canal. Beleza? Deixar um like neste vídeo, no vídeo do Unboxing 27. E no campo de comentários, escrever EU QUERO. Já temos participantes aqui, né. O Ângelo, o Lamartine, o Alisson, Jean, o Sandro, Hermes e tantos outros. O Guilherme, o Kevi e por aí vai. O Wagner. Só que assim, pessoal, muito importante, muito importante. Tu tens que ser um inscrito público. Assim como todo o sorteio, concurso público que for, não basta tu te inscrever. Na hora da prova, tu tem que levar tua carteira de identidade ou teu CPF. Então, tu tens que ser um inscrito público. E eu vou verificar na live de hoje se tu é um inscrito público, tá. Então, te inscreve no canal, deixa o like e comenta EU QUERO nos comentários. Automaticamente, tu tá participando. Pra validar a tua participação, tu tens que ser um inscrito público. E aí, o que que é ser um inscrito público? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. No YouTube. Tá ali. No YouTube. Tranquilo. Tu vais no teu botãozinho lá, da tua matrícula, da tua inscrição no YouTube. E tu vai em configurações. E, estando em configurações, tu vais em privacidade. E aí, tem aqui, playlists e inscrições. E esta situação tá sempre marcada. Porque o YouTube protege os teus dados. No momento que tu desmarca aqui, que é manter todas as minhas inscrições particulares, tu desmarca, tu passa a ter uma inscrição que é pública. Não é mais particular. E aí, tu tá sossegado pra concorrer ao nosso sorteio. Tá. Então, vamos de novo. Tu tá no YouTube. No YouTube, tu vai na tua configuração, né? E aí, tu vai em configurações. Lá em configurações, tu vai em privacidade. Em privacidade, tu desmarca essa opção. Automaticamente, tua inscrição é pública. Certo? Por que que isso é importante? E vamos deixar bem claro aqui na nossa live. Eu vou vir aqui no painel do canal For Fun Cards Games. Tá. Não se preocupem que eu tô acompanhando também no celular bem direitinho. Neste momento, eu tô aqui no painel do canal. É um canal pequenininho. Eu venho aqui, ó. Em inscritos. E aqui, eu boto de todo o período. E eu tenho acesso a todos os meus inscritos públicos. Tá aqui, ó. Inclui somente usuários com inscrições públicas. Essa é uma forma de eu validar que tu existe e é inscrito do canal. É a melhor forma de validar. Tá bom? É através da inscrição pública. Outros youtubers que fazem sorteio também falam justamente disso. De tu ter inscrição pública pra que não ocorra fraudes e nem ocorra repetição de um usuário. Entendeu? Porque daí o cara pode ter 3, 4 login e ele aumenta as chances de ganhar. Bom. Então aqui, temos o SNBR, temos o Igor, o Kesed, o Rock Radio Stoner e vários outros que são públicos, né? O Michelle, o Bernardo. E por aí vai. Aí tem o Mikael, o Douglas. O que que eu vou fazer? O Jean. Eu vou verificar quem é inscrito público. Né? O Luan e tal. E vou ver se comentou. E aí eu vou fazer um sorteio usando o sorteador. Tá? Então basicamente é isso. Tá? Vamos ver aqui, ó. O Guilherme, o João, o Sandro. O Sandro comentou e ele tá aqui como público. Então, é isso. Por enquanto, eu só tenho 40 pessoas aqui. Tá? Então, de novo, pessoal, a gente precisa estar neste vídeo, se inscrever, se inscrever, deixar o like, comentar o que tu quer e tu tem que ser um inscrito público. Por exemplo, o Ângelo, eu não vi lá se o Ângelo é inscrito público. Então, ele não vai ser sorteado. né? Então, primeiro eu vou verificar cada um que comentou dos Filipe, tal, o Guilherme, tal, o Bernardo, o Wagner, vou ver cada um deles e ver se eles têm inscrição pública. E isso tá escrito no comentário fixado. Tá? Então, isso foi orientado. Tá? E o que que acontece? é também uma forma de ver quem é que conseguiu colar aqui na live, quem conseguiu vir aqui na live. Então, pra mim, isso é muito importante. Tá? Então, assisti esse vídeo, o linkzinho tá na descrição aí da nossa live. Ó, valeu aí, Guilherme. Luciano Silva, o link do Marcelo disse aí. O Luciano tá foda por fora. Mas assim, é tranquilo. Tem aí um linkzinho, deixa eu só atualizar, ó, do super sorteio. Deixa eu só atualizar a minha live aqui de novo. Tá? Deixa eu ver se tá na descrição. Ó, tem um link aí chamado vídeo de sorteio. Tá no link aí da live. Tu vai nesse link e tu vai parar neste vídeo. Neste vídeo tá aqui. Inscrever-se no canal, deixar o like, comentar, eu quero. Eu posso até, inclusive, botar nesse modo, fica maior ainda pra gente ver. Tá? E aí, tu tem que botar a inscrição que a inscrição é pública. E eu vou explicar isso aí de novo, pra deixar bem claro. Como é que eu deixo a minha inscrição pública? Porque tem que ser inscrição pública. Eu tenho que saber, é que nem ter o teu CPF, tua identidade, teu RG. Então, eu venho no YouTube aqui, tô ali no YouTube, bem tranquilo. Tô bem tranquilo no YouTube. Beleza. Clico no meu ícone, tem as informações, eu vou lá em configurações. E em configurações, eu vou em privacidade. E em privacidade, vou manter todas as minhas inscrições particulares. mas eu desmarco esse botão, eu desmarco. E aí, tá liberado. Bom. E aí, depois, eu vou verificar aqui na nossa transmissão, no nosso painel. e tal. Então, é isso aí, né? Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para a nossa tela grande. Vamos ver como é que fica. E é o seguinte, pessoal. Por que que surgiu esse sorteio? Eu acho que essa é uma das dúvidas, né? De todo mundo. Por que que surgiu o sorteio? Por que que surgiu? Esse sorteio surgiu como uma parceria com a loja Nerds. Tem os links aí na descrição da live. A Nerds é uma loja de card games e geek store e hobby store localizada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é muito forte. Ela organizou eventos como o Grand Prix de Magic em 2015, 2017, se não me engano. E vem organizando muitas coisas. Ela tem muita presença no Rio Grande do Sul e no Brasil também. É uma loja muito bacana. Um grande abraço lá para o Will e para o Crediné que foram pessoas que conseguiram oportunizar este produto e esta live. O que aconteceu? Eu sou um cliente deles há muito tempo e amigos deles também há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, eu digo na época em que a loja era chamada de Jambô. Ou seja, o negócio é muito tempo atrás. E o que aconteceu? eu comecei este ano uma série de vídeos sobre Pokémon TCG. Então eu tinha Magic, tinha Yu-Gi-Oh! Comecei com Pokémon TCG e agora estou com Beyblade. E assim vai indo. É um canal de hobbies, do mundo geek e mundo nerd. É isso. Das coisas que eu gosto. então eu comecei falando de Pokémon. E eu fui lá e peguei uma pool, bolo de cartas, Staples. E aí o Will, antes de eu ir embora, eu fui lá pegar, ele foi lá e disse, olha, sorteia no canal. E aí ele veio com o kit inicial. Esse kit inicial super legal. Ele foi lá e sorteia. Pá! Fiz o unboxing e fiz o sorteio. Então muito legal a origem disso. Estou fazendo sorteio agora com vocês. Então eu acho bacana a gente dar uma olhadinha. Olha aqui, tem mais um inscrito aqui provavelmente na minha notificação. Luciano, o Luiz Felipe também é inscrito. E por aí vai. O que que acontece? Eu acho legal falar um pouco do canal For Fun Cards Games na nossa live. A nossa live no máximo vai até as três horas, tá bom? Vai ser uma hora no máximo, estourando muito, tá bom? Porque tem outras coisas acontecendo, tem outras lives acontecendo também que são legais de acompanhar, tá? Então aqui é só do sorteio. Mas vamos falar um pouquinho do canal e o que que aconteceu no canal e como é que as coisas aconteceram, por que esse sorteio, por que essas coisas. Bom, o canal For Fun Cards Games veio de mim, uma ideia minha, lá em 2018. Se não me engano, em outubro de 2018. nós estamos em 2021, já faz três anos aí, bastante tempo, e ele tem só 100 inscritos, 104 inscritos. É muito pouco, sim, é praticamente zero no mundo do YouTube, é zero. Até porque a minha rede social ela é bem restrita. Então, eu imaginei que teria poucos inscritos. mas eu faço os vídeos por diversão, por prazer. Beleza. Valeu, Luciano, aí, massa o vídeo. Tá. Aí é o seguinte, pessoal, o que me motivou a fazer este canal foi o primeiro vídeo, o vídeo de um unboxing de uma outra loja, a Fenix House, que é especialista em Yu-Gi-Oh! A Fenix House ela me encaminhou um produto na época, e escreveu na embalagem faça unbox. Eu olhei aquilo e eu vou fazer isso. Eu tinha na época uma câmera da Canon, uma câmera mais ou menos, não é tão boa, e eu consegui fazer um verdadeiro milagre todo improvisado e surgiu este vídeo, que tem 147 visualizações. É bastante para um vídeo inicial. E, neste vídeo, eu trouxe uma coisa muito bacana, que é compartilhar o unboxing. Ou seja, compartilhar e abrir um produto que tu adquiriu e compartilhar a emoção de abrir um produto novo. E eles me surpreenderam. A Fenix House me surpreendeu com um playmat, com o tapetinho deles da Fenix House, coisa mais linda o tapetinho. E neste vídeo foi assim o motivador para eu seguir em frente. Tal como a Nerds proporcionou aqui o sorteio para nós, nos motiva a fazer isso por prazer. O meu trabalho não é o YouTube, o meu trabalho é outro. Eu sou professor de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Maria. Então, é outra história, meu trabalho é outro. Eu faço aqui por prazer, por diversão e também para aprender. Aprender a editar vídeo, aprender a lidar com qualidade audiovisual, aprender essas ferramentas todas. É legal. Tanto é que o meu outro canal, pessoal, o meu outro canal é este aqui, o Queimando Óleo. Bem legal. O Queimando Óleo é um canal meu sobre engenharia. Tem 178 inscritos, está aumentando por causa dos meus alunos. Se tu tem interesse em engenharia e tecnologia, cola aqui nesse canal do Queimando Óleo. Beleza? Te inscreve e assiste os vídeos. são bem legais. Não tem muitos vídeos, mas são vídeos para engenharia. Bem legal aqui mesmo. Aqui é o meu trabalho. Aqui é trabalho. Já o For Fun Cards e Games, ele é mais uma diversão. Muito mais diversão. Tá? Como é que está a questão do áudio aí, pessoal? Tudo ok? Deixa eu ver o chatzinho. Vamos ver. Chat ao vivo. Cliquei aqui. Ah, sim, Guilherme. Já ouviu falar da Fênix? Sim. A Fênix é uma loja bem bacana. O problema dela é que o estoque dela acaba muito rápido. É muito rápido. Muito ligeiro. Tu vai lá e vê, né? E pum, acabou. É muito rápido. A Nertos tem um estoque mais bacana, né? Mas é mais para Magic. E a Ilusões Industriais aqui de Porto Alegre tem um estoque muito bacana de Yu-Gi-Oh! Eles são muito bons no Yu-Gi-Oh! também. São lojas que eu costumo comprar como cliente. Sou amigo dos pessoal lá. Um pessoal muito legal. Um grande abraço lá das Ilusões. Um abraço para o Matheus e os amigos dele lá, a gurizada de lá e o gigante. E na Nerds é óbvio. O Will, o Catalina, o Guilherme, o Rafael, o Crandiné. É um universo a parte. São gente muito legal. Gente muito legal mesmo. então eu trago esses unboxings aqui no canal. E aí começou a evolução do canal. Comecei com Commander, com o Yu-Gi-Oh! E no finalzinho de 2018 e 2019, o meu último vídeo foi sobre o Epic, há dois anos, eu tive que parar com o canal. Eu parei com o canal por causa do meu trabalho. E este ano de 2020 e 2021 eu voltei com o unboxing do deck do Dino lá do Yu-Gi-Oh! E aí começou, né? Aí fui do Yu-Gi-Oh! para o Pokémon, do Pokémon para o Battle Sins, do Battle Sins fui parar agora no Beyblade, né? E tô indo e me divertindo pra caramba fazendo esses vídeos. É muito legal. muito legal mesmo. Não só os unboxings, mas também os testes, as gameplays. É muito legal mesmo. As análises, os reviews e agora as lives. Esta daqui é a primeira live do canal. Mas não é a primeira live que eu já fiz. Eu já fiz outras lives no canal Queimando Óleo. No Queimando Óleo, na engenharia, na minha profissão, eu fiz lives de revisão para os alunos. aqui no For Fun é a primeira live. Então, eu já agradeço de coração a todos os que estão participando desta live aqui de boa. ó, o Quevi também tá tranquilo. Tá? Então, eu já agradeço assim, de coração por estarem aqui na nossa live. Muito legal, super improvisado o setup. Aqui no fundo tem o meu quadro onde eu dou as aulas e gravo as aulas. Aqui tem uns umas Beyblades. Por aqui tem Pokémon, tem Magic, Yu-Gi-Oh! Tá bem improvisado, né? É um escritório que tá improvisado, né? Não é um estúdio ainda. Mas eu me divirto pra caramba aqui, eu gosto demais, pessoal. Tá? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho do produto em si, do Kit Inicial da Arena, tá? Vamos falar desse produto aqui em si que eu acho bem interessante, tá? Vamos lá. Este produto, pessoal, este produto, ele é um produto pra iniciantes, ele possui um código e o código é um código pra tu usar no Magic Arena e tu pode baixar gratuitamente pra tu ter todas as cartas dos dois decks que vem nesse produto. Ele é maravilhoso pra quem tá iniciando no Arena e quer jogar o formato Brawl, que é um formato de um Commander mais simplificado. Pra quem é mais competitivo, estes dois decks eles não têm tantas cartas sim, poderosas. Mas, esta carta aqui, esta aqui, em especial que é o Vito, é uma carta extremamente poderosa, ela é foil nesse produto e ela joga demais no Commander. Ela joga tanto no Commander que ela provavelmente não vai ser reprintada tão cedo. Então, o preço desta carta está subindo cada vez mais. Esta carta está com um valor que compensa todo o produto. Então, só pelo sorteio, só o Vito vale a pena. Entende? Então, é um produto que quando eu fiz o unboxing ele tinha um valor. Hoje, ele tem um valor ainda maior. Eu fiquei bem surpreso com isso. Eu adorei saber disso, saber que este produto melhorou, ele se valorizou com o tempo e vai valorizar mais ainda. o outro carinha aqui, o verdinho aqui, o Kogla, se não me engano o nome dele, ele também joga bastante nos Commanders Monogreen. E essa live aqui, pessoal, é uma live mais para o pessoal do Magic, da galera do Magic. Então, eu vou puxar assuntos e termos do Magic. Então, vale muito a pena. Além disso, vem duas caixinhas e um guia para o jogo. O manualzinho que vem aqui é coisa mais legal do mundo, muito legal. É um item de colecionador bem bacana. Já está aberto, infelizmente, eu fiz o unboxing para mostrar os cards e eu vou encaminhar isso aqui pelos correios para o vencedor. Então, quem ganhar, eu vou ter que entrar em contato com essa pessoa, na verdade, essa pessoa entra em contato comigo por e-mail, o e-mail do canal e aí eu vou saber os dados de endereço para eu mandar pelo correio. Basicamente, é isso. Então, vamos lá. O tal do Vito. Está aqui ele. Vito, espinho da rosa do ocaso. Tem o menor preço de R$ 22,00 e o maior preço de R$ 152,00. Então, ele está oscilando muito. o problema, pessoal, é que ele já está num valor de R$ 66,00. São poucas lojas que estão vendendo ela por R$ 22,00. As lojas já estão vendendo por R$ 66,00. Então, uma única carta deste kit já é o valor do kit inteiro. E essa carta está subindo de preço, porque ela joga demais no Commander. ela é muito bom no deck do Oloro e ela é muito bom nos decks que ganham vida e fazem o oponente perder vida. Ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E tem outras staples naquele kitzinho que é bem bacana. Caso você tenha dúvida de alguma carta, de alguma coisa, entra na Liga Magic e aí tu sana todas as tuas dúvidas. Tá bom? O que mais? Vou botar aqui pra nós também a Nerds, né? Nerds, claro, que está oferecendo todo esse produto. Nerds, né? Esta live ela não é patrocinada, ela é apoiada. Tá? Eu não estou recebendo nada por isso, mas eu estou recebendo inscritos e estou me divertindo bastante. esta loja é muito legal e hoje tu pode encontrar os kits dos 4 Commanders de Forgotten Realms por um valor que é o valor de mercado como tu também pode encontrar os decks de Commander avulsos. Além disso tu pode encontrar o kit inicial Arena o novo kit inicial tá 49 reais tá um ótimo preço bacana entre outras né produtos sleeves e tudo que tu possa imaginar tá valendo muito a pena mesmo a Nerds cola aqui na Nerds tá valendo a pena tá venha para um mundo diferente o seu então pessoal essa aqui é a Nerds legal nosso canal vou fechar o queimando óleo o nosso unboxing e bom vamos explicar de novo para aqueles que estão aparecendo na live valeu aí Guilherme oportunidade para começar no Magic sim no Magic Arena com certeza tu vai ganhar um código ali no código tu ganha os dois decks para jogar no Arena o Arena é bem legal para se treinar tá o Kvy também tá aí galerinha tá aí legal legal gurizada legal mesmo assim ó pra aqueles que ainda querem participar porque ainda dá tempo ó vamos lá tem que vir neste vídeo que é o vídeo 27 kit inicial Arena super sorteio da Nerds e tu tem que te inscrever no canal deixar o like e comentar eu quero além disso a tua inscrição tem que ser pública vamos de novo o que é inscrição pública abriu o YouTube beleza abriu o YouTube vamos aqui no teu íconezinho clica nele vai em configurações clica em configurações vai em privacidade clica em privacidade e desmarca as inscrições particulares e aí com isso tu fica público tu deixa de ser particular e passa a ser público beleza aí o que que eu vou fazer pessoal como é que eu vou fazer eu vou entrar no painel do canal e vou atualizar atualizado ó atualizei aqui vamos ver como é que tá o esquema tá atualizando beleza tenho 105 inscritos teve um a mais que é o Luciano e aí eu clico aqui e aqui eu vou ver todo o período e vou ver quem se inscreveu e tal todo mundo que tá aqui vamos ver 50 inscritos por página e aí eu vou verificar cada um aqui pra fazer o sorteio tem o Lucas tem o Felipe tem o Gabriel tem o Luiz Felipe tá aqui o Luiz Felipe ó tem o Bruno Antunes tem mais gente tem o Sandro quem mais que tem ó por enquanto tem só 50 aqui pessoal então quem não conseguiu aí deixar como sendo escrito público é porque tu não marcou ainda ó por exemplo tô vendo aqui tô procurando aqui ó ó o Guilherme Place eu ainda não achei aqui ó não achei como inscrito público tá eu sei que tu tá na live tu é inscrito então não é tão problemático assim tá vamos ver então no vídeo no nosso vídeo do unboxing eu vou dar uma atualizada nele pra ver os comentários tá vamos pular aqui nossa propagandinha beleza e vamos ver os comentários aqui vou dar uma pausa aqui no vídeo então tá vamos ver se aumentou os comentários Luciano apareceu aqui a 17 minutos tá vou aí perto das 3 horas ali uns 10 minutinhos 10 pras 3 eu faço daí o sorteio tá uns 15 minutos tá 15 pras 3 eu já encerro tá então vamos falar um pouquinho mais da origem do canal de ter chegado nesse ponto tá é um canal muito pequeno é um canal de 100 inscritos é um canal de diversão eu faço ele por diversão por isso que o nome é for fun cards and games porque eu adoro card games mas eu também adoro outros jogos eu tô louco pra trazer aqui no canal lives de commander de Yu-Gi-Oh gameplays físicas né e até mesmo de RPG se a gente conseguir né é uma questão de tempo a pandemia do covid 19 oportunizou e proliferou esse tipo de serviço a distância esse streaming o streaming aumentou muito os canais cresceram muito em função da pandemia mostrando que o entretenimento e a informação de qualidade a distância é muito importante nesse momento de pandemia então pessoal nesse momento de pandemia pra gente falar aqui vacinação se vacinem continuem com a higienização continuem usando máscara continuem usando álcool em gel continuem se protegendo não neguem o vírus o vírus existe e a gente precisa se vacinar vão nos postos de saúde se vocês estão aptos a serem vacinados e se vacinem e disseminem esta campanha de vacinação que é a única forma de nós superarmos esta pandemia e então voltarmos para o estado presencial e sim poder jogar frente a frente com o teu amigo sem uma máscara né mais à vontade mas pra isso a gente vai ter que se vacinar e dar um tempo ao tempo até que toda a população esteja apta para o retorno presencial tá bom então máscara álcool e vacinação hashtag juntos contra o vírus tá bom ah olha o Guilherme é inscrito público sim eu tinha visto tá Guilherme eu tinha visto é que sei lá eu revisei ali eu já tinha visto o teu nome e aí não apareceu agora ó tranquilo tá tranquilinho tá tomara que dê certo tomara que tu consiga né são poucos participantes sendo assim a chance de ganhar é bem alta tá e eu vou usar o sorteador basicamente vou usar um sorteador botar os números cada inscrito um número e deu como é que vai ser pra aparecer o inscrito é bem simples pessoal é aqui ó exatamente isso aqui eu acho que vai aparecer aí na nossa transmissão né é bem simples vamos ver ó e aí tem esse de carinha aqui vou usar um excelzinho e um excelzinho pra botar o nome número e sorteio bem simples vou fazer na hora tá pra ficar bem assim bem orgânico tá bom então bem tranquilo aqui minimizar aqui vou fechar aqui descapturar aqui e volta pra cá tô usando o OBS tamo aprendendo a mexer no OBS geralmente as pessoas usam dois monitores ou três eu tô usando um monitor então eu tô me improvisando aqui se virando no stream tá o que mais a respeito do futuro do canal e a continuação do canal bom o canal agora tá muito na vibe das Beyblades se tu olhar aqui eu tô com algumas Beyblades bem legais aqui então né vamos mostrar aqui fazer o que que tá por vir né então eu tô aqui com a Big Ben Pegasus não com a Pegasus original a Storm Pegasus que eu vou fazer unboxing e também testar nas arenas é da série Metal Fusion muito nostálgico pra quem curte o que mais obviamente tem a L Drago né a grande L Drago tem bastante coisa legal de Beyblade pra ser aberto todas originais Takara Tome tem Hasbro tem um monte de coisa pra ser aberto e tal tem aqui as minhas Beyblades atrás tudo organizado vai ter Deck Tech de Pokémon Deck Tech de Yu-Gi-Oh! agora que o formato tá se estabilizando e o Magic vou voltar com a Commander Series a nossa série de Commander super especial em que eu estou montando um deck que é o Maelstrom Storm né o Temur Maelstrom é um deck muito legal que usa cascata mecânica de cascata que é uma mecânica muito poderosa do Magic e que quando eu comecei a criar o deck a Wizards mudou a regra na semana que eu lancei o vídeo a Wizards mudou a regra tem no canal eu comento sobre isso é muito complicado tu começar a montar um deck e aí tu monta o deck e tem que mudar porque mudou a regra é complicado isso os meus amigos só pra dizer pra vocês a gurizada que me conhece é bem assim eu fecho um deck e aí a empresa vai lá e bane é sempre assim então eles perguntam pra mim qual é o deck que eu tô montando tô montando o Tron pá vou lá e vou banir e foi o que aconteceu no Pauper no formato Pauper aconteceu isso então baniram lá o mapa da expedição e por aí vai então o cara vai montando os decks e eles vão banindo então eu tenho muito pé frio nisso comecei a montar aquele deck do Commander Series e a Wizards of the Coast veio de um balde de água fria e eu parei com a Commander Series aí eu fui pro Pokémon e no Pokémon eu me apaixonei o Pokémon é um card game muito legal de se jogar ele é um card game muito acessível nunca dá pra dizer que é barato ele é acessível e é um card game que tu compra um produto selado baralho de liga e ele vem completo com todas as staples todas as cartas boas tá tudo ali tu pega dois baralhos de liga igual e junta nossa tu pode ir pra um torneio no Magic isso tu não consegue fazer tu não pega por exemplo dois Challenger Decks junta e vai no torneio não consegue tu precisaria de quatro Challenger Decks pra fechar um deck bom e aí é melhor pegar a Vulsa fica mais barato então o Magic não tem isso o Magic tem esse problema dos produtos selados não serem ainda 100% competitivos e o Pokémon tem os produtos selados tendem a ser competitivos então isso é muito legal mesmo eu acho muito bacana essa parte do Pokémon isso me encantou demais o Yu-Gi-Oh! é de tempos em tempos o Yu-Gi-Oh! ele é mais depende de como a Konami tá naquele ano porque o Yu-Gi-Oh! o Yu-Gi-Oh! tem anos que ele vem com decks muito bons o deck do Shadol acho que foi o ano passado muito bom o deck do Soulburner do ano retrasado 2019 muito bom o deck do Dino de 2016 17 se não me engano muito bom o deck do Monarca muito bom pegava decks pegava três estruturais juntava e ganhava o torneio era muito bom hoje em dia não hoje em dia tá mais ou menos então hoje se tu quiser entrar pra jogar esses Carb Games eu aconselho primeiro o Pokémon e depois o Magic e depois o Yu-Gi-Oh! tá mais ou menos nessa hora tá porque o Magic ele tá bacana ele tá se ajeitando ele tava com uma série de banimentos e agora tá se ajeitando a última coleção de Forgotten Realms ela é muito divertida ela usa dados ela lembra o RPG ela lembra personagens como Drizidon Urdan Elminster the Mage e tantos outros personagens lá de Forgotten Realms quem joga RPG adora mas elas estão com cards que não são muito competitivos então é bacana pro novato entrar agora no Magic porque o Magic tá mais acessível neste momento tá vai rotacionar as cartas vão sair e vão vir novas e aí com isso tu pode entrar eu acho que é o momento certo pra quem tá querendo entrar no Magic o Pokémon também acabou de sair uma coleção chamada Reinado Arrepiante que é uma coleção muito bacana ela e estilos de batalha tu fecha um deck muito bom e é um deck que vai durar dois a três anos no Standard no formato padrão e depois no Expandido ele dura pra caramba então pessoal é o momento pro Pokémon e pro Magic com certeza pro Yu-Gi-Oh tá meio que oscilando pro Pokémon e pro Magic com certeza tá ah o Ordem ah Guilherme falou ali né o Ordem dos Magos é bem legal sim é um baita do deck o Ordem dos Magos é um baita do deck dos Endemions sei lá como é o nome eu também tenho eu não fiz o Unboxing porque muita coisa né é um deck muito bacana de Pendulo muito bom mesmo só que eu acho que Pendulo é um um estilo de jogo mais avançado pro cara que que já tá dominando mais o Yu-Gi-Oh pro Iniciante o Shadow é mais tranquilo de pilotar o Ordem dos Magos não o Ordem dos Magos o cara tem que ser mais cabeça mas é um baita do deck também muito bom muito bom mesmo agora o último que saiu dos Dragões Ice Barrier tá é bom não dá pra comparar com os anteriores então o Yu-Gi-Oh eu acho que assim ó o ano que vem o Yu-Gi-Oh vai vir forte o ano que vem lá em Março vai vir um Estrutural bacana presta atenção só a calma o ano que vem vai vir uma coisa boa tipo tu vai pegar três Estruturais e pum ganhar o torneio porque o último que saiu eu até fiz unboxing no canal é do deck do Obelisco e do Slifer que são muito legais mas é for fun ele não é competitivo ele só é for fun é legal tu ter lá o Slifer o Dragão Celeste ou o Obelisco o Atormentador é legal jogar mas não é competitivo não dá torneio tu vai tomar um pau lá na Gurizada mesmo que seja o torneio remoto tu vai perder porque o deck não é tão bom mas presta atenção ano que vem 2022 ali em Março vai vir um deck Estrutural que é bom e aí eu acho que é interessante entrar no Yu-Gi-Oh ano que vem e no Magic agora quando rotacionar já entra no Magic tu vai entrar com todo mundo e eu aconselho ir no Magic Arena criar tua conta gratuita e já começar a te divertir agora vai devagarzinho que vale a pena faz o Free to Play joga de graça vai ganhando as moedinhas vai fazendo as missões diárias vai devagarzinho vale muito a pena e se ganhar o kit inicial vai ter mais cartas então vale a pena eu acho que é o momento e aí depois que eu rotacionar vai na loja local e compra lá os decks tá eu acho que é ótimo e pra quem curte o mesão o commander pensa com carinho em um dos decks de commander de Forgotten Grounds é bem legal é bem legal não é competitivo sangue no zóio mas é bem legal bem divertido pra jogar entre os amigos sim, sim, sim Guilherme é bem mais é bem mais avançado o ordem estrutural dos magos lá é como o pessoal fala tem umas cartas ali que é um verdadeiro TCC trabalho de conclusão de curso pro cara ler porque é um texto desse tamanho e aquelas letrinhas miúdas assim nossa é é pro cara que sabe jogar né ele olha a carta ele bate o olho na carta e já sabe o efeito já sabe o que vai fazer né pro mais o iniciante tem que ir pro outro deck mais facilzinho né que também funciona muito bem por exemplo eu fiz um vídeo do deck tech do deck do cruzádia que ainda pode encontrar ele avulso é um deck muito gostoso de pilotar muito legal de pilotar e fácil ótimo pra iniciantes o outro o outro também é um deck do teni também um deck bem acessível né ele não é estrutural né tu tem que montar a parte mas é um deck que funciona muito bem pros iniciantes é um deck muito bom mesmo mas isso é Yu-Gi-Oh né aqui nós vamos falar um pouquinho mais de Magic né então vamos dar mais uma comentadinha sobre Magic sobre o Arena sobre o que tá pro vir e tal né a questão do Forgotten e a questão do Spellfighting eu acho que vale a pena trazer pelo menos um pouquinho disso aqui no canal pessoal o Magic começou a pegar conceitos imagens personagens do RPG qual RPG? do Dungeons & Dragons que é o RPG mais famoso do mundo que nasceu lá em 1974 com Guy Gygax e Dave Anderson que eram jogadores desses jogos jogos de tabuleiro e eles decidiram mudar a ideia de jogo de tabuleiro de jogo de guerra pro jogo focado em um personagem ou em um grupo de personagens e aí surgiu o RPG na época ele era muito muito estratégico cheio de planilhas e tal anos mais tarde oh é de 74 nós estamos em 2021 anos depois finalmente o Magic faz uma homenagem ao D&D eu acho que demorou demais eu acho que podia ser muito antes muito antes eles demoraram demais eles foram pro lado das vendas como o Magic caiu em vendas e caiu muito eles resolveram dar uma alavancada agora uma tentativa né com o pessoal do RPG e eles pegaram o Mundo Universo que no D&D se chama Mundo Universo do Four Bottom Realms ou Abeyir Toril que é o nome do mundo Abeyir Toril e é o mundo mais famoso famoso pelo Baldur's Gate Icewind Dale e tantos outros jogos Neverwinter Nights quem em jogos sabe do que eu tô falando são jogos muito legais né então eu acho assim que é uma homenagem que foi tardia né e eu fiquei um pouco decepcionado com essa coleção do Forgotten Realms porque eles pegaram vários personagens muito icônicos Tiamat a deusa Tiamat dragão de cinco cabeças que aparece no Caverna do Dragão um dragão icônico incrível fizeram uma carta meu Deus do céu foi uma afronta muito, muito ruim a carta horrível né injogável e não tem nada a ver com o personagem que mais? criaram o Tarrasque não o Tarrasque meu Deus do céu agora vai ter que falar Tarrasque meu Deus Wizards por quê? por quê? fizeram uma carta do Tarrasque toda errada tudo tudo errado tudo concepção o que ele é até a arte até o desenho tá mal feito sabe? muito, muito, muito muito então por um lado o fã de D&D antigo o fã mais raiz ele tá muito decepcionado mas pros novos é o suficiente até porque agora tu joga Magic rolando dados de 20 faces então muda né fica mais divertido não fica mais competitivo fica mais divertido e a galera tá né empolgada com isso né principalmente pra quem é for fã mesmo monta o deckzinho rola os dados e se diverte então o Magic foi pra esse lado eu achei a homenagem tardia né e eu não sei se as vendas vão ser assim tão boas assim já que o jogador de Magic de verdade o competitivo ele procura cartas competitivas né então tá aí fica aí minha crítica né e o Spellfire primeiro card game lançado no Brasil em português 1994 eu tava trabalhando numa banca de jornais e revistas do meu pai e foi ali que eu tive meu contato com o Spellfire que é um card game maravilhoso é o meu card game favorito só que ele terminou então mas ele é o meu card game favorito vou ainda fazer um vídeo sobre Spellfire com certeza promessa é dívida vou trazer aqui pra nós Spellfire era baseado no Dungeons & Dragons tudo no Spellfire era o mundo universo do D&D então era Dungeons & Dragons e lá os personagens e a história e a arte tudo era muito bem representado o personagem Elminster o personagem Drizzy Do'Urden eles eram muito bem representados no Spellfire e no Magic não ficou legal o que mais o Taraski o famoso Taraski no Spellfire é uma carta muito bem projetada ele não é nem um monstro ele é um evento que acontece no jogo é incrível é muito bem feito infelizmente o Magic e os criadores os designers do Magic não beberam na fonte do Spellfire e deveriam ter bebido na fonte do Spellfire para criar as novas cartas seria perfeito mas não não fizeram isso infelizmente o Spellfire é incrível incrível se vocês quiserem eu trago aí um vídeo falando sobre Spellfire como é que se joga gameplay eu tenho algumas cartas antigas o problema hoje do Spellfire é que ele é extremamente raro e caro ele é muito caro cada carta é um absurdo de cara porque é muito antigo mas a ilustração é lindíssima o jogo em si é muito dinâmico muito legal ele lembra muito o Commander ele tem o jeitão do Commander é bem legal bem legal mesmo e é o meu card game favorito só que eu nunca trouxe no canal porque enfim como ele já foi finalizado mas eu vou trazer um videozinho para nós muito legal do Spellfire também e o Magic eu espero que ele melhore nas próximas coleções recentemente eu fiz um unboxing da caixa de boosters do Draft do Modern Horizons 2 vem um amigo meu aí o Nelson Madruga um abraço para o Madruga grande Madruga a gente testou até a gente gravou a gameplay cara a coleção muito ruim coleção horrível a Modern Horizons 2 algumas cartas são aceitáveis mas abrir booster e fazer o draft nossa não ficou legal então esse é um problema o Magic está meio mal das pernas nessa parte competitiva então o que que significa vamos pensar estrategicamente se o competitivo está complicado no Magic é a oportunidade do novato iniciar bem porque ele vai começar bem porque não tem muitas cartas apelonas absurdas ele vai começar bem então eu acho isso uma oportunidade muito boa para quem vai começar espera acontecer a rotação lá em outubro aí vai lá e crel compra um deck compra as cartas e monta o teu deck até outubro entra ali no no arena e te diverte aprende ali que vale a pena tá quanto ao Yu-Gi-Oh ali que o Guilherme falou né que tem o Yu-Gi-Oh Master Duel meu isso daí foi uma resposta violenta da Konami sabe o Konami veio pá na Wizards foi um soco na Wizards nossa é um baita sem comentários é um baita do negócio esse Yu-Gi-Oh Master Duel que é o simulador oficial esse veio para acabar ele veio como sendo um Magic Arena para o Yu-Gi-Oh como o Yu-Gi-Oh Duel Links ele fez muito sucesso e faz muito sucesso e eu jogo Duel Links todos os dias praticamente um abraço aí para a Isabel que me aguenta toda noite eu pego toda noite para fazer as missões eu adoro Duel Links então tu imagina o Master Duel sem comentários e o Card Game do Digimon muito bacana muito bem colocado Guilherme tem na Phoenix House para vender os decks e eu até pensei em trazer para o canal e fazer o unboxing o problema é que ele é muito caro meu Deus ele é legal ele lembra muito do Digimon e eu acompanhei o Digimon na época então eu acho bem bacana eu gosto muito do Argumon e do Gabumon gosto dos dois principais o WarGreymon e o Metal Garurumon são muito legais eu acho muito legais mas assim o problema desse Card Game é que ele está muito caro é que ele é importado e tal e ele está muito caro mesmo se ele for traduzido beleza acho que fica mais barato mas enquanto ele não for não vale a pena adquirir porque ele é muito caro muito caro mesmo é tudo por um deck do Digimon comprar quatro decks do Pokémon por exemplo é muito a diferença é muito grande e sim o Duel Links rende muita grana mesmo eu não gasto um centavo no Duel Links nem no Arena e nos dois eu gasto tempo que é a grande sacada qual é a sacada desses jogos todos eles todos eles e é isso aí vale a pena para a gente finalizar a live vou deixar esse pensamento para vocês muito importante isso para vocês muito importante mesmo acho bem bacana essa mensagem da primeira live cara hoje em dia a moeda de troca a principal moeda de troca não é o dinheiro e nem é o tempo e sim a tua atenção a tua retenção em algo é isso que vale não é o like não é a curtida não é o dinheiro e nem o tempo é a tua retenção e esses jogos são muito espertos porque eles tem na sua programação uma forma de te reter no Yu-Gi-Oh Duel Links no Magic Arena tem as missões diárias que tu fica preso ali quer fazer aquelas missões né então tu fica ali retém o teu tempo e a tua atenção naquele jogo e tu fica preso ali é a principal moeda e todas as empresas estão indo pra esse caminho é por isso né que o card game físico este card game aqui físico ele vai se tornar um objeto de nicho pra poucas pessoas e pra aqueles que realmente querem porque o futuro mesmo é no online né então vamos lá vamos fazer o sorteio vamos lá vamos fazer esse sorteio tá como é que eu vou fazer esse sorteio então oficialmente está encerrada as inscrições tá conversa de taverna fez um upload aqui tá então vamos entrar no nosso videozinho aqui que é o vídeo do kit inicial e vou dar um atualizar tá aí deu um problema na live acho que agora sim acho que vai melhorar deixa eu ver aqui a transmissão como é que está minha transmissão tá travando tá travando bem na hora da vamos lá vamos lá mais um pouquinho ó tá dando problema de dados vamos ver mouse aqui vamos fechar o vidro vamos fechar o for fun cards vamos lá tá dando aí probleminha vamos aumentar um pouquinho aí pessoal que eu acho que a minha internet está com problemas bem no clímax mais um pouquinho tá travando acho que agora vai dar uma olhadinha do OBS parei aqui vamos pegar esse cara aqui vamos botar esse cara aqui beleza vamos ver vamos ver como é que está aqui minha streaming tá travada aqui minha streaming estamos com buffer tá ruim a minha transmissão integridade da transmissão mais um pouquinho mais um pouquinho pro nosso pro nosso sorteio bem na horinha vamos lá tá eu acho que agora voltou vamos ver esperar um pouquinho a live deu uma travadinha então tá vamos fazer vamos fazer então o nosso sorteio ó vamos lá no videozinho temos aqui então quem comentou primeiro temos 25 likes e 21 comentários tá certo né contrário não poderia ser vamos lá o primeiro que comentou aqui nós temos o número 1 que é o Ângelo o número 1 que é o Ângelo Ângelo Braga o número 2 que é o Lamar Lamartini Barazuti meu Deus Lamartini o Ângelo tá ali né o Alisson que é o número 3 Alisson Michel o 4 que é o Jean 4 que é o Jean Madeira o 5 que é o Schofield Games enfim o 6 que é o Sandro LP 41 o 7 que é o Hermes Batista o 8 que é o Micael 32X mais um pouquinho o 9 que é o Edson de Carvalho Júnior o 10 que é o Luiz com Z Felipe 231 Felipe o 11 que é o Guilherme Blaise BR o 12 que é o Kevi Cavaleiro enfim e agora pra gente encerrar o 13 que é o Luciano Silva o 14 que é o Bernardo Taborda e o 15 que é o Wagner Wazaki Lucas meu Deus certo pessoal estes são os participantes do sorteio eu vou descer mais um pouquinho aqui pra vocês eu acho que tá aparecendo tudo né vamos ver deixa eu ligar aqui de novo botar o sorteador aqui eu espero que esteja sendo transmitido tudo celularzinho vamos ver youtube vamos ver vamos lá deixa eu ver deixa eu fechar aqui saí fechar entrei live de novo vamos ver se ele entra aí perfeito nada como celularzinho pra poder te ajudar tá meio travado ali vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver deixa eu fechar aqui deixa eu fechar aqui sai aqui aqui de novo beleza agora eu vou entrar aqui no painel do canal vou vir em inscritos vamos botar durante todo o período e vamos ver estes inscritos todos se estão aqui ou não tá então vamos confirmar com a minha tabelinha será que está aparecendo tudo vamos ver se está aparecendo tudo vamos ver ó aparece todo mundo vamos ver como é que está esse negócio vamos ver por exemplo Bernardo Taborda está aqui beleza e o Jean Madeira também está aqui então vamos dar um ok aqui vou dar uma puxadinha aqui por exemplo o Jean Madeira está ok e o Bernardo Taborda também está ok beleza o que mais que nós temos Luiz Felipe também está ok inscrição pública Luiz Henrique Duan Remy Edson Carvalho Jr Edson Carvalho Jr está ok Sandro e João aí olha só o que aconteceu pessoal eu consigo ir mais próxima página não consigo ó então para o YouTube quem está público são estes caras aqui estes inscritos os outros inscritos não tem entretanto pelo nosso chat né e que está participando aqui está o Guilherme está o Marcelo Gonçalves não sei se o Marcelo entrou porque ele não está ali ele não Marcelo não está ali no nosso comentário então pessoal olha só o que nós vamos fazer como apenas estes são os inscritos que o YouTube reconheceu então eu vou fazer o sorteio padrão sem exigir a inscrição pública tá por quê porque por exemplo o Guilherme está na live o Luciano também está na live né o Kevi também está na live então aqui né então são pessoas que estão inscritas mas que por algum motivo o YouTube ainda não reconheceu como inscrito público talvez tenha que mexer na configuração então nós vamos fazer o sorteio de todo mundo tá bom então nós vamos fazer o sorteio desta galerinha então olhando bem aqui o número 1 é o Ângelo o número 2 é o Lamartine o número 3 é o Alisson o número 4 é o Jean o número 5 é o Scottfield o número 6 é o Sandro o número 7 é o Hermes o número 8 é o Mikael o número 9 é o Edson o número 10 é o Luiz o número 11 é o Guilherme o número 12 é o Kevi o número 13 o Luciano o número 14 o Bernardo e o número 15 o Wagner é estranho né Guilherme estranho mas tudo bem não tem problema vamos sortear com este conjunto de pessoas é agora pessoal vamos lá vamos ver se vai aparecer aqui o sorteador vou colocar aqui tá aqui a listinha como é que nós vamos fazer vai tá gravada essa live e aí eu vou dar um tempo pro inscrito me encaminhar um e-mail e aí eu vou botar na descrição da live o e-mail de contato no canal tá então vamos lá e aí a gente vai descobrir o endereço e aí eu encaminho tá bom então vamos lá vou botar aqui o número o número na verdade não é 100 o número é 15 ainda não cliquei olha lá sortear o número entre 1 e 15 anotem seus números vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é o sorteio vamos lá tá na hora sortear agora e o número foi o número 12 o vencedor foi o número 12 quem é o número 12 que vi cavalheiro quase né o Guilherme queria tanto ele era o número 11 que vi cavalheiro foste tu o vencedor do sorteio do kit inicial Magic Arena tivemos o nosso unboxing super especial agora tu podes entrar em contato comigo que bom que tu estás na live eu já vou botar no chat aí o e-mail pra tu mandar pra mim com os teus dados de endereço pra eu encaminhar pra ti tá então eu já vou responder no chat mesmo cadê vamos botar o endereço de e-mail para contato dois pontos é luiz dremer arroba pode ser pelo yahoo yahoo.com.br pode me mandar pode me mandar para este endereço que é o meu e-mail particular tá bom caramba caramba sensacional pessoal quase ganhou quase olha lá o e-mail que vi tu tá aí na live tá aí ó luizdremer arroba yahoo.com.br tá bom tá aí marcadinho o vitorioso é o que vi parabéns parabéns este kit inicial é um oferecimento da nerds venha para o mundo diferente o seu e vai tá nas tuas mãos pra tu poder jogar magic aí com os teus amigos e jogar um areninha esperto pessoal eu acho que é isso né vamos finalizar aqui a nossa super live deixa eu só voltar pra cá pra tela inteira pessoal eu agradeço de coração por terem comparecido por terem participado e me proporcionado um momento tão divertido um momento tão difícil que é a pandemia então a gente consegue se divertir com pequenas coisas parabéns aí ao vencedor parabéns aos participantes e até o próximo vídeo a próxima live e o próximo sorteio então tá pessoal vou ficando por aqui me despeço e até mais a próxima Tchau.